Olá, bom dia minha gente, bom dia pessoal, bom dia, quinta-feira, quinta-feira, dia 5 de novembro 2020, é o Bandeira 2 que está começando agora ao vivo geral, aí na sua casa, ao vivo para o Maranhão inteiro. Bom dia, bom dia, bom trabalho para você que vai para a luta, você que já está aí no trabalho também, bom dia para você que está saindo agora, o pessoal aí dos plantões aí dos hospitais, eles estão saindo agora, não é bom descanso para você, tem gente que já sai e já vai para outro local, não é? Pois é, bom trabalho, bom trabalho para vocês aí da vigilância, o senhor que está enfermo aí, está no hospital, está se recuperando, bom dia, segura, vai na fé e segura na mão de Deus e vai, pois é, tudo vai dar certo, são 6h06, daqui a pouquinho o senhor, os números, as redes sociais, você vai podendo interagir conosco, você pode acompanhar ao vivo lá pelo Difusora TV, ao vivo lá no Facebook também, e deixar lá o seu recado. Bom dia, pessoal, e você vai ver, no programa desta quinta-feira, encontrado um veículo roubado em frente à farmácia lá do Renascença, é aquele vídeo que viralizou aí nas redes sociais, aquele assalto que houve lá no estacionamento da drogaria, ali na Avenida Colares Moreira, no Renascença, na noite de segunda-feira, feriado, da médica pediátrica, que foi agredida, a coronhada, os indivíduos já estavam lá no entroncamento, no município de Itapecurumirim, fortemente, cada um com uma pistola, uma dessas pistolas aí, deve ter sido utilizada para agredir a vítima aqui no estacionamento da farmácia. Que esses caras conseguiram passar com esse carro aí, o Space Fox. E todo mundo já sabia que esse carro tinha sido roubado. E é um outro detalhe também, viu? Depois você me põe de novo, ô Boa, naquelas imagens do assalto lá na farmácia, porque aquele, o Ford Fiesta, que é o carro preto que eles estavam, também é roubado. Pois é, passou aí, foi embora, se não fosse o pessoal lá do vigésimo BPM, lá de Santa Rita, vigésimo sete, desculpe, lá de Santa Rita, que foram atrás e conseguiram prender o carro da médica. Mas está faltando outro, que é o Ford Fiesta preto, que ainda não foi encontrado, que também é carro roubado. E ainda, você vai ver também, polícia diz que a execução de mulher em balsas foi motivada por dívida de droga. É o caso daquela dona Adriana Fernandes, aquela senhora lá que tinha um comércio lá, e que também no feriado de segunda-feira, o cara foi lá e executou ela com pelo menos seis tiros dentro do comércio. O delegado lá diz que isso aí tem treta, negócio de dívida de tráfico de droga aí pelo meio, descartando aí praticamente a possibilidade de crime de ajotagem. E ainda, você vai ver também, a operação é realizada em Presidente Dutra, para encontrar donos de páginas nas redes sociais. Eles espalhavam notícias falsas contra candidatos. Inclusive, colocavam aquela famosa fake news. Colocavam coisas assim absurdas aí nessas páginas criadas aí. E aí a polícia fez uma operação, uma força-tarefa, para identificar os donos, as pessoas que alimentavam essas páginas aí, colocando fake news aí nas redes sociais. E ainda, você vai ver também, faccionados são presos lá em São José de Ribamar. Rapaz, olha. E olha que a polícia tem feito a operação direta lá em São José de Ribamar. já prendeu só daquela primeira operação que foi feita lá. Foram mais de 20 faccionados presos lá em São José de Ribamar. Mas tem muita, porque eles migram, entendeu? Quando a polícia faz uma operação lá, que eles estão com conhecimento, eles migram, vão para outro lugar. E aí depois voltam. Esses dois aí acabaram sendo presos fortemente, viu? Fortemente. Olha aí. Vamos cair para a pista? Pois é, o programa está no ar. É o Bandeira 2 que você está acompanhando ao vivo. Agora são seis e dez. Bom dia. Bom dia para vocês aí das feiras e mercado. Pessoal do Comércio Informal também. Estamos juntos, viu, parceiro? Pessoal aí dos taques, do aplicativo, motorista dos caminhões. Você que está seguindo aí para a região da Baixada. Pessoal aí no terminal aqui da Ponta da Espera. Vocês lá do Cujup também, tá? Boa viagem para quem está na travessia aí. Vamos lá, senhora. Chegou o seu momento. Venha para a nossa vitrine e represente. 991-666-1463. 98-991-666-1463. Vá mandando aí áudio, vídeo, foto, confiança total. Vá ligando também. 98-321-430-14. O Bueno está lá, entendeu? Seu Bueno, isso aqui é sigilo que eu vou lhe falar. Pronto. Esse aí sabe guardar segredo. Pode falar. Também vai... E também você pode ir lá no portal de notícias. ma10.com.br. E se preferir, mande também aí o e-mail b2-slz arroba sistemadifusora.com. É isso aí. Pois é. Hoje tem sabatina, dando continuidade aí às sabatinas com os candidatos à prefeitura. no Hora D. Hoje o candidato sabatinado é o Hertz. Entendeu? O Hertz Dias do PSTU, que vai ser sabatinado hoje nessa sequência aí de sabatinas com os candidatos à prefeitura de São Luís agora no Hora D, ao meio-dia. Viu? São 6h11 agora. 6h11. E olha, dois homens foram presos em um bar, na BR-135, nas proximidades lá do povoado em troncamento. Olha as imagens do assalto. Aquele carro lá ainda não foi encontrado. Aquele preto lá, olha. Aquele que estão dentro lá. Aquele que foi chegando agora. Olha. Esse carro foi roubado, tomado de assalto lá em um daqueles condomínios na EMA-202, Estrada Maioba, no sábado à noite. Olha aí, olha. O cara, o terceiro indivíduo já saiu no carro. Foi embora nesse carrinho preto. E aí a médica ali que eles botaram, jogaram ela no chão, deram coronhado na senhora e lá vão levando o carro dela. Ela ficou de joelho. Ela, moça, essa médica aí ficou de joelho pedindo clemência. Com medo deles atirarem nela. Rapaz, esse cara, eu vou te... Olha aí, olha aí a ferramenta de trabalho deles aí, olha. Duas pistolonas enormes. Esse aí é o carro lá, o cross-fox da médica. Que eles vão tomar aí quando ela chega bem no estacionamento da farmácia. Você vê que está movimentada a avenida lá e não estão nem aí. E chegam no outro carro que também é carro roubado. E, rapaz, eu não sei o que eles estão roubando tanto carro aqui nessa cidade, viu? Cadê a delegacia de furtos e roubos de veículos, hein? Que é uma delegacia especializada. Pois é, delegacia especializada. Eu não coloco nem aqui a questão das motos. Porque você vê que o número de motos é 10 a 12 motos roubadas por dia. Agora é furto, porque ele mete a chave e vão embora. E carro não, eles estão tomando, é na cara dura mesmo. É assalto, é na braba. Aí já lá na delegacia lá de Santa Rita, para onde ela foi levada, olha lá. Dinheiro, droga e as duas pistolas. Eles já estavam mandando cair tampa lá no bar, lá no entroncamento. Que saber o que esses caras aí... E levar esse carro para onde, hein? Essa aqui é a grande pergunta. Como é que eles passaram aí? Passaram a barreira da Estiva, passaram no posto da Polícia Rodoviária Federal, lá no quilômetro 15. E passaram também no posto do São Francisco, que é antes do entroncamento. Quem vai daqui para Itapecuru. Olha aí o tanto de barreira que eles passaram. Ninguém interceptou esse carro, rapaz. Esse cross-fox, o carro da médica. Pois é, e fora as barreiras que são feitas aqui na cidade, rapaz. Que coisa mais absurda. Se não fosse alguém para sair, eu vi um carro igual àquele que foi roubado em São Luís, está lá no entroncamento. E aí os policiais lá do 27º, lá de Santa Rita, foram lá. Quando chegaram lá, que eles viram a polícia, eles fugiram pelo fundo do bar. A polícia foi atrás. Pare em nome da lei, a polícia. Não se esconda, se entregue. É aquela coisa que o policial dá, aquela pressão psicológica. E aí foi que agarrou dois. Os dois indivíduos. E agora vamos explicar que eles iam levar esse carro para lá. Ali para o interior do estado. E cadê o outro carro, né? Que eles apareceram chegando lá no estacionamento da farmácia, que é o Fiesta Preto. O proprietário está doidinho aí atrás desse carro e nada. Nenhuma notícia. A médica, pelo menos, já recuperou esse cross-focus dela. Embora ela tenha levado sete pontos na cabeça da coronhada que o indivíduo... Caramba, foi a ração que aquela moça esboçou, não é não? Você viu lá, ela ficou, foi de joelho pedindo clemência. Entendeu? E ele, olha o susto, que eles deram a coronhada nela. Não me mate, pediu clemência. E antes disso, você tinha visto aquele outro carro da senhorinha lá do Quatrá, que eles arrancaram ela de dentro do carro, que ela é presa no cinto de segurança. Eles arrancaram na braba, na marra e quase passavam com o carro por cima dela. Cadê a delegacia de furtos e roubo, hein? Não ia ver esse negócio aí, essa estatística aí está muito alta. Negócio de roubo de carro, roubo de veículo, toda hora. Meu Deus do céu, tome cuidado. Por enquanto, preste atenção quando o senhor for chegar na sua casa, na sua residência. Isso é uma dica de segurança. Olhe bem, dê uma volta no quarteirão, entendeu? Vê se você não está saindo, que às vezes eles vão acompanhando o cara até chegar em casa para ele fazer a abordagem. Quando você for sair de casa, você vai dar uma olhada na rua, no quarteirão. Se não tem câmera na sua casa, suba no muro, bote a cadeira e olhe ali por cima do muro. Entendeu? Pois é, exato. Porque está um perigo isso aí, está muito perigoso. São 6h15 agora, 6h15. Gente, Varejão do Sul é a loja onde você compra, é mais barato na cidade. E agora não é só mais uma, não, são duas. É, duas lojas. Varejão do Sul tem aqui da Rua Grande no Centro e agora no João Paulo também. Vá lá e confira as novidades. Almofadas, R$19,99. Travesseiro, R$24,99. Toalha de banho, viu gente? R$11,99. Cava para sofá, dois lugares. R$19,99. E tapete, só tapete lindo, né? Pois é, tapetes a partir de R$11,99. E lá, senhora, a senhora já sabe, confecção masculina, feminina. Para a senhora se sentir a top das galáxias. Bam, bam, bam. Assim também como o seu marido, a novinha aí da sua casa e para todo mundo. E agora, por mais comodidade, lá na Avenida São Marçal, onde funcionava a Sudenveste, bem na Avenida mesmo, a parada de ônibus fica bem em frente. E atenção você aí, colega, vai comprar em grande quantidade para revender. Essa é uma boa época, se você tem um dinheirinho para investir, porque as pessoas querem ficar todas nos panos, todas na grife, aí para as festas de final de ano, viu? Aí você compra em grande quantidade e revende aí na sua cidade, aí do interior do estado. Tem um tratamento todo especial para você que vai comprar em grande quantidade. Porque lá no Varejão do Sul, você compra no atacado e também no varejo. Varejão do Sul, ali na Rua Grande, no centro. Olha o sutiã, colega, viu? Ah, várias ofertas de sutiãs, de todas as cores e as melhores roupas que você encontra também lá no Varejão do Sul. Perfeito. São 6h17 agora, 6h17. Olha, a nossa produção procurou a polícia civil de Balsas para saber do andamento daquela morte daquela senhora. A dona Adriana Fernandes foi executada dentro de casa, no estabelecimento comercial que ela tinha lá em Balsas, executada com 6 tiros. Isso no feriado da segunda-feira, dentro do estabelecimento comercial. O delegado regional, o delegado Fagno Vieira, ele enviou um vídeo para explicar esse caso aí, descartando a possibilidade de crime por agiotagem, e reforçando a hipótese de que ela pode ter sido assassinada por envolvimento com tráfico de drogas, dívida de drogas, dívida de tráfico. Olha lá, essa é a única dívida que os caras não tem para onde correr, cobra na bala. Olha lá, acompanhe. Tá na lente. Foi vítima de um homicídio, Adriana Fernandes, do nascimento de 34 anos de idade, aqui na cidade. Ela foi executada por disparo de arco de fogo, por três indivíduos que chegaram em sua residência, armados em um veículo vermelho, e sem nada a dizer, já passaram a disparar contra ela. Ela ainda tentou fugir para o interior da residência, mas acabou sendo atirida por seis disparos e morreu ainda no local, na frente do seu companheiro. Imediatamente a polícia civil passou a diligenciar para descobrir a autoria do crime e inicialmente as informações dão conta de que ela era usuária de drogas e provavelmente esse crime tem relação com o tráfico de drogas. a gente acredita que ela tinha alguma dívida com algum traficante da cidade. Investigamos para descobrir quem são os executores do crime e o provável mandante. É isso aí, falou o delegado Fagno Vieira, que é o delegado regional lá de Balsas. É um bom delegado esse delegado aí. Então agora resta identificar os autores do crime, a motivação, de acordo com o delegado, está assegurada e é por motivo de dívida de droga, identificar o autor, porque pelo menos três indivíduos teriam aparecido na cena desse crime aí. O que foi lá, consultou se a vítima estava lá, depois voltou com o assistente lá, que era o outro, estava com ele, e tinha uma terceira pessoa também que foi vista lá na cena do crime. São seis e dezenove agora. Vamos falar de saúde, minha gente? Pois é, vamos falar de saúde, porque quando eu falo de saúde, eu falo para você, então a clínica tem um preço popular de verdade. Pois é, e lá eles acreditam que a prevenção continua sendo ainda o maior remédio. É a nova clínica, pessoal. A nova clínica tem tudo em um só lugar. Não precisa você marcar a consulta aqui, correr para lá, marcar o exame e correr atrás do médico ali. Não, não. Lá são exames laboratoriais, exames de imagem, além de consulta com diversas especialidades de médicos com preço popular de verdade. Olha, tem novas especialidades lá na nova clínica, viu, senhora? Alergista, psiquiatra, reumatologista. Ligue a gente logo a sua consulta, a consulta do seu marido. É, a consulta do pessoal aí da sua casa. Olha, novembro azul, né? O combate ao câncer de próstata, até é bom você ir lá, né? Fazer os seus exames, ver se está tudo certinho, está tudo bacana, viu? Lá tem tomografia computadorizada, com resultado em uma hora, viu, pessoal? Uma hora tem o resultado. Ultrassonografia, raio-x, mamografia digital, mapa, eco-cardiograma, holder também. Não perca tempo, viu? Não perca tempo. E outra coisa, a localização é fácil, fácil. Eu estou sempre reforçando aqui o endereço, a localização da nova clínica. É bem localizada. E outra coisa, a parada de ônibus, puxar a cordinha, é bem em frente lá da nova clínica. Olha lá. Representa a nova clínica. Nova clínica, a sua clínica popular. Realizamos mamografia digital, ultrassonografia, raio-x e tomografia, computadorizada com resultado em até uma hora. Aqui você também se consulta em diversas especialidades, como cardiologia, urologia, ginecologia, ortopedia, pediatria, gastroenterologia, neurologia, pneumologia, psiquiatria e exames laboratoriais. Tudo com preços populares de verdade. Nova clínica, rua Rio Branco, 401 Centro, 32320549 ou 999683875. É isso mesmo. Então, vamos lá para o endereço, pessoal? Pois é, ali no entorno da Praça Deodoro, viu? Dobrou ali no canto da Caixa Econômica Federal, é o começo da rua Rio Branco, 401. Anotou? Pois é, rua Rio Branco, número 401, telefone agora, 32320549, perfeito? E o WhatsApp também, 999683875. Novembro Azul, a senhora sabe, né? Câncer de próstata, vá lá, marque os exames do seu marido, esse teimoso, esse é teimoso, eu sei como é, teimoso, vá lá, manda fazer os exames, fazer um checar, para ver se está tudo certo, se está tudo bem, viu? Pois é, pois é, combinou, fechou, viu? Fechou, a senhora não fala para isso, só no dia mesmo, quando for levar, viu? São 6h22, oi Reinaldo aqui no centro, bom dia, bom dia, Brenda e Beatriz, são os filhos do Reinaldo, bom dia, bom dia, Fernando da Cidade Operária, estamos juntos, Sandra, bom dia, Sandra, Raiarisson, também, rapaz, quase não saía esse nome, Raiarisson, é, no, teu pai está, é, rapaz, teu pai estava inspirado no dia, né? Raiarisson, pois é, rapaz, eu mereço, são 6h23 agora, 6h23, e olha, a polícia civil fez uma operação, lá na cidade de Presidente Duta, para ir investigar, a questão das fake news, criada várias páginas na internet, não é? Com informações falsas do pessoal da região, segundo investigações, tinha conteúdo com o objetivo de prejudicar, olha lá, de prejudicar candidato nas eleições de 2020, por isso a polícia fez uma devassa lá, para descobrir os autores dessas páginas aí, olha lá, acompanhe, tá na lente. Foi pela rede social Instagram, onde aconteceram as postagens, que terminou na delegacia, a polícia está investigando, uma possível rede de propagação, de fake news, em Presidente Dutra, a operação nomeada de combate, a notícias falsas, de PK, mirou em pelo menos, 3 páginas no Instagram, corruptos, Presidente Dutra, memes, PK online, e PK zoeira, a suspeita é que estas páginas, criavam notícias falsas, e o alvo era prejudicar políticos, e promover outros. A gente também está investigando, se há o financiamento, de algum candidato, de partido, ou de qualquer pessoa, interessado aí, no resultado, no pleito, isso aí, independe de qual partido seja, de qual candidato seja, a polícia tem trabalhado, tanto é, que se semana passada, foram cumpridos vários mandatos de busca, também, no município de Tumtum, referente a possíveis crimes eleitorais, nesse período eleitoral, e assim, estamos fazendo todos os municípios, da nossa regional. O debate político, parecia ser o que essas páginas, pretendia discutir. Segundo a polícia, isso foi muito além, chegando a ameaça, como exibição de arma de fogo, ainda, atentado contra a honra de pessoas, o que acabou chovendo de denúncias, e a polícia civil, acabou por investigar, chamando para a delegacia, os administradores, dessas páginas no Instagram. O problema não é a página, a página, cada pessoa pode, você pode criticar na sua página, no seu perfil pessoal, não tem problema nenhum, você não pode cometer um crime contra a honra, de qualquer pessoa, isso aí, a gente tem de evitar. Então, o problema não é a página, é o conteúdo dessa página. Então, fica aqui o nosso apelo, para que as pessoas evitem, esse tipo de postagem, e, e, não tem nenhuma intenção, de prejudicar ou beneficiar, quem quer que seja. Pois é, correto, correto, o delegado César Ferro, aí, de presidente Dutra, outro detalhe, depois que a polícia civil, fez essa, devassa aí, descobriu, o, o, os donos dessas páginas aí, na internet, nas redes sociais, o caso deve ser encaminhado, para a polícia federal, a polícia federal tem incumbência, de apurar também, principalmente, quando é crime eleitoral, praticamente, que era o que eles faziam, lá nessas páginas lá, beneficiando, criticando um, em detrimento do outro, e por aí vai, beneficiava o outro, e por aí, esse pessoal aí, viu? Pois é, pois é, não, a internet, o pessoal se engana agora, quem pensa que a internet, continua sendo um território sem lei, é cidade sem burro, não, muito pelo contrário, hoje, não é, tem a possibilidade, quem se escondia aí, por trás da internet, aí nas redes sociais, agora facilmente é descoberto, viu? Pois é, acorda Alice, são 6h26 agora, 6h26, olha gente, chegou a hora, porque, estamos chegando as festas aí, de final de ano, você já sabe, é hora de realizar o seu sonho, e tanto sonho que você teve, durante aí o ano inteiro, né? É, agora é a hora, senhor, de realizar o seu sonho, por isso, o Rafael Matias está aqui, vamos realizar o sonho dessa gente, Rafael? Bom dia, hein? É, eu sempre venho trazendo notícias, todo dia, praticamente aqui no Programa Bodeira 2, então, preste atenção, você que está querendo comprar seu carro, não financiou, não financiou, no caso, não conseguiu financiar, é isso mesmo, Rafael, eu não consegui financiar meu automóvel, meu score está muito baixo, e aí, me dá uma solução, amigão, não perde tempo, o telefone está aqui na tela, todo dia eu estou aqui, explicando para as pessoas, que no caso, vocês podem conseguir, e conquistar o bem mais precioso, que seria o automóvel novo, semi novo, aquele carro utilitário, aquele carro para colocar no seu trabalho, tá? Então, você guardando 15 reais por dia, você consegue pagar seu automóvel, então, não deixe para amanhã, o que você pode fazer hoje, a Dizal Consórcio tem tradição, são 32 anos no mercado, atuando no Brasil todo, então, você pode comprar carro de pessoa física, ou em loja, em qualquer território nacional, e o que é mais legal, toda semana, você participa de uma campanha de 20 mil reais, 20, 40, 60, 80 mil reais por mês, e o que é mais legal, você consegue utilizar, 10% da própria carta acumulance, então, não perde tempo, vai ligando, São José de Ibamá, Raposa, todos os municípios, e o Maranhão todo, então, eu tenho uma equipe especializada, para te atender, em qualquer lugar do Maranhão, então, vai ligando, não perde tempo, manda um WhatsApp, sem compromisso, Silvan, como eu sempre falo, ligou e falou, assisti o programa Bodeira 2, e eu quero 100 reais de desconto, na primeira parcela, 300 reais, na primeira parcela, tá bom, 300 reais, vai ligando pessoal, não esquece, tá aí, Rafael Matias, você vai ligando, está esperando o que mesmo, vai ligando agora, desconto aí, para você, que está assistindo aqui, o Bandeira 2, é só dizer, eu quero aquele desconto, pronto, e outra coisa, você está impossibilitado, devido ao corre-corre, as atividades do dia-a-dia, tem problema não, a Dizal Consorte, tem uma equipe toda, treinada, especializada, para ir na sua casa, na sua firma, na sua empresa, no seu escritório, basta você ligar, está esperando o que? Dizal Consórcio, realizando o seu sonho, são 6h28, agora, 6h28, obrigado Rogério, aí do, Foto Betel, é, lá da Cidade Olímpica, bom dia, e bom dia a Fátima também, que está assistindo a gente, lá em Água Doce, está pela, pela internet, obrigado, Água Doce do Maranhão, também, obrigado Virginha, lá em São Mateus, e, e também, as meninas, as meninas do Boi, ela não colocou aqui, lá em, é, Nina Rodrigues, né, é, bom dia para vocês aí, são 6h29 agora, e no próximo bloco, você vai ver, faccionados, mais um, é, preso lá em São José de Ribamar, aliás, foram dois, né, na realidade, pois é, mais dois, lá em São José de Ribamar, um instante só, eu volto já. É o Bandeira 2, que você está acompanhando ao vivo, bom dia, Arnob, Nikito, Gugu, os meninos ali na, na Kennedy, no R da Porta, também, bom dia, ao Sr. Luiz, a Dona Eliane, lá em, em Barreirinha, o Sr. Rafael, também, a Dona Rosilene, também, lá no Arraial, lá em Barreirinha, obrigado, bom dia, Sargento Herbert, lá da 4ª Companhia, do Corpo de Bombeiros, bom dia, bom dia, bom dia para você, Oi, João Abreu, a Dona Dora, aqui no Gapara, olha, já estão valendo as novas regras, para a utilização de radares, nas rodovias federais, de todo o país, viu, o Conselho Nacional de Trânsito, proibiu, multas, quando os equipamentos, não estiverem visíveis, viu, pois é, se não tiver visível, está proibida a aplicação de multa, olha lá, acompanhe, está na lente. Esse é um radar fixo, de responsabilidade do DENIT, os radares da Polícia Rodoviária Federal, são portáteis, ou seja, podem se deslocar, diante da necessidade, de fiscalização, em uma determinada área, são os radares portáteis, que de acordo, com a nova resolução, do Conselho Nacional de Trânsito, que já entrou em vigor, devem estar sinalizados, e não mais escondidos, nas vias. Conforme a resolução, já se utilizava dessa forma, é feito todo um estudo, estatístico, locais de maiores incidências de acidentes, e locais com maiores probabilidades, de acontecer o fator acidente. Os radares portáteis, têm a função de identificar, quando um veículo, excede a velocidade máxima, permitida para o local. Essa é, uma das infrações, mais cometidas, nas estradas federais, que cortam o Maranhão. Na maioria das vezes, se você verificar, os motoristas estão sempre, infringindo a velocidade. Um infringimento desse, de velocidade, ele potencializa, uma colisão frontal, um atropelamento, uma saída de pista, dependendo da situação da via. Então, o fator preponderante, é exatamente evitar acidente, e salvar vidas. É isso mesmo, você precisa ficar muito atento, você viu que, infelizmente, apesar de toda a sinalização, aí nas estradas, fiscalização, infelizmente, nós tivemos aí, um fim de semana prolongado, aí com um número muito grande, de acidentes, e também de vítimas. Então, é preciso você ter, ter muito cuidado. Bom dia, a Lucilene, está assistindo a gente, lá em Itapecuru, Mirim. Obrigado, obrigado, bom dia. Também, o, o, é, 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 Ernest Newton, nossa senhora, Ernest Newton, está lá em Monção, também está, está vendo a gente. Gente, os boletos não param de chegar, e aí, vai aquela hora, em que você se desespera, fica agoniado, bate aquela agonia, calma, calma, muita calma, porque olha, só depende de você, e que pode fazer a escolha certa, faça a escolha certa, vamos pegar, vamos pegar agora o telefone, pegou, vamos pegar, pega o telefone, pois é, aí vai ligando agora, 98986-047511, anotou? 98986-047511, mas tem que ser agora, viu gente, porque lá na Goldcred, lá eles oferecem crédito de maneira fácil, rápida, e sem burocracia, e outra coisa, dívida não espera, né meu senhor, empréstimo com taxa justa, para você, taxas que você pode pagar, por exemplo, pegou 500 reais, ora, você paga uma parcela, de 550 reais, pegou 5 mil reais, aí são 12 parcelas, de 575 reais, é isso mesmo, 5 mil, são 12 parcelas, de 575 reais, no cartão de crédito, viu senhor, quanto maior, for o valor, menor a taxa, e outra coisa, lá o valor, quem determina é você, que vai dizer, quanto é que você está precisando, é, pois é, qualquer valor gente, que você peça lá, é dinheiro na hora, não tem esse negócio, de volta de amanhã, outra coisa, na Goldcred, o dinheiro é na mesma hora, viu, sim pessoal, o dinheiro é na hora, você pode parcelar, tudo em 12 vezes, no seu cartão, onde é que você vai, vai conseguir dinheiro assim, com tanta agilidade, facilidade e rapidez, nesses tempos de crise, pois é, só lá na Goldcred, ligue agora mesmo, 989-8604-7511, e tem unidade da Goldcred, aqui no centro, rua do passeio, tem, rua do passeio, galeria Larravar de É, loja 8, aqui no centro, e também tem a unidade 2, lá da avenida 3, com a Ame Anil 2, próxima a igreja católica, Nossa Senhora Perpétuo Socorro, é Goldcred, você com dinheiro na mão, sempre, olha a hora geral, olha os compromissos, são 6h38 agora, animais silvestres, foram apreendidos, aí pela polícia rodoviária federal, na rodovia BR-010, próxima a Porto Franco, os pássaros estavam sendo transportados, por um passageiro, que pretendia chegar até a cidade de Timão, rapaz, aí, agora o que aconteceu, o senhor sabe, imagina o que aconteceu, olha, os passarinhos foram todos soltos, passarinho tudo solto, voando, e ele, o homem, que estava transportando os passarinhos, bichinhos na gaiola, olha, ele que foi para a gaiola, está preso, acompanhe, está na lente. A polícia rodoviária federal, prendeu durante uma fiscalização, na BR-010, um homem que carregava, 35 aves silvestres, dentro de um ônibus, em depoimento, o suspeito envolvido, informou que levava os animais, para um criador, no município de Timão, ainda segundo a PRF, o passageiro afirmou, que gastou 800 reais, na compra dos animais, mas não prestou, qualquer tipo de documentação, o passageiro se comprometeu, a comparecer em juízo, quando assim for determinado, para prestar esclarecimento, sobre o ocorrido. Pois é, denuncie, olha, qualquer tipo de situação, como essa, que você veja, tenha conhecimento, denuncie, viu, é, denuncie, ele vai, apesar do endurecimento, da lei, da legislação, muita gente, continua ainda cometendo, esse tipo de crime aí, são 6h40, 6h40, olha gente, hoje é quinta-feira, senhora, é dia de, reabastecer a sua dispensa, pois é, hoje é quinta-feira, vai ao supermercado Félix, é, lá tem economia, qualidade, aí, tudo, tudo de primeira, lá dos seus produtos, e outra coisa, não é, lá no supermercado Félix, a senhora compra tudo, que a senhora precisa, sempre pelo melhor preço da cidade, não tem outro, olha, panificador agora, você vai lá, e encontra pães quentinhos, variedade de pães quentinhos, doces, salgados e frios, viu, para o café da manhã, e no hortifruti, lá do supermercado Félix, são frutas, legumes, hortaliças, tudo fresquinho, e de qualidade, tudo muito bem selecionado para você, e no açougue pessoal, só os melhores cortes, olha, carne bovina, carne de frango, suína, tudo à sua disposição, e da melhor qualidade, além daquela seção, atenção, atenção, para você aí, que é fitness, é isso, tem uma seção, diet, light, com produtos, integral, e sem lactose, pois é, tudo lá no supermercado Félix, pois é, saiba também, viu, que o supermercado Félix, nesses tempos de pandemia, ainda continua zelando pela sua saúde, e dos seus familiares também, lá, é um lugar que eu posso dizer para você, lá, eles continuam, seguindo rigorosamente, os critérios de higiene, recomendados aí, pela vigilância sanitária, obrigatório o uso da máscara, de proteção, e também a higienização das mãos, isso não pode faltar, não pode faltar, não perca mais o seu tempo, viu, vá direto ao supermercado Félix, enche o carrinho, sempre com muita economia, e a garantia de qualidade, dos produtos que você só tem, lá no supermercado Félix, lá, o seguinte, importante, viu, senhora, importante, lá, eles aceitam todos os cartões, em duas vezes, o ticket de alimentação, e outra coisa, olha aí, até o auxílio emergencial, oferecido aí pelo governo federal, pois é, é vontade demais, de abastecer a sua dispensa, olha, lá no supermercado, Félix fica ali, na rua do mercado número 3, no bairro de Fátima, corra para lá, supermercado Félix, lá é barato todo dia, e outra coisa, é carrinho cheio e economia no bolso, é isso mesmo, é isso aí, senhora, se não der para ir hoje, a senhora pode ir amanhã, pode ir amanhã, perfeito, pode ir amanhã, é, o importante é, é, é zelar pela sua saúde, e também comprar produtos de qualidade, de um preço que a senhora pode pagar, e a polícia civil deu cumprimento, ao mandar de prisão preventiva, expedido pela primeira vara criminal de São Luís, em desfavor, do homem conhecido como Orelha, pelo crime de integrar a organização criminosa, ele já tinha sido preso, dia 24 de julho, 2020, furtando uma espingada, calibre 12, municiada, lá do bairro do Outeiro, realizando ataques, inclusive, contra integrantes de facção rival, segundo o delegado, de São José de Vamar, com mais essa prisão, verifica-se, né, a repressão, qualificada, contra esses integrantes de facção criminosa, que vinham praticando diversos crimes, lá naquela região, inclusive, tráfico e homicídio, né, e agora, a retirada desses indivíduos aí, vai dar uma tranquilidade maior, lá para a comunidade, que na maioria, são pessoas do bem, são pessoas do bem, a maioria das pessoas lá, são pessoas do bem, e além do seu orelha, a polícia civil de Ribamar, também prendeu, o homem identificado com o seu Cristiano, ele também é integrante de uma facção rival, a do orelha, segundo as investigações, no dia 6 de agosto, de 2020, agora desse ano, Cristiano e os seus comparsas, também conhecidos como parceiros, foram presos lá, no bairro da Vila Alcione, com ele foram encontradas, várias armas de fogo, municiadas, como pistola, calibre 380, ponto 40, revólver, metralhadora, meu Deus, é aquela metralhadora, viu, é espingarda, calibre 28, Cristiano, eu já disse, seria integrante de uma facção criminosa, que domina o tráfico de drogas na região, a delegacia especial, lá de São José de Bambá, ainda disponibiliza o número do WhatsApp, viu, 991-89-68-46, para que a população possa, possa fazer denúncia, guardado sigilo, sigilo, sigilo absoluto, esses caras mataram de gente aí, em São José de Bambá, nesse negócio deles aí, mataram muita gente, viu, e tiraram muito sossego, da população aí, viu, é, lá em São José de Bambá, outrora, uma cidade muito pacata, as pessoas se conhecem, e tudo mais, mas depois desse negócio de facção, faccionado, meu Deus, o diabo saiu da garrafa, são 6h45, o telefone está aí, é esse aí, é, esse é o telefone do WhatsApp, lá da, lá da, da delegacia, viu, para você mandar a informação, 991-89-68-46, é isso aí, ponto, é ficha, vai esse telefone aí, para a população, é, mandar mensagem, ligar, disse, tem um faccionado escondido aqui, é guardado o sigilo, não vai saber que foi você, entendeu, pois é, aqui um, aqui um faccionado escondido aqui, está escondido, estou olhando, só a cabecinha dele do lado de fora, pronto, a polícia vai lá, são 6h45, atenção, atenção, você que é da região dos Cocais, atenção, porque a Noroeste continua com a sua festa de aniversário, mas o presente é todo seu, viu, pois é, olha que tal, para você que vai presente, a novinha aí, celular varada, tablet, notebook, até aquele celular, ó, ela dizer, novinha, manda aí, mozinho, um TikTok, para mim, olha lá, é ela mesmo, representa a Noroeste, ficar conectado, é ser alto astral, aproveite o aniversário Noroeste, e garanta o seu tablet, notebook e celular, com descontos especiais, e em até 10 vezes, no cartão Noroeste, você vai navegar, com muito mais qualidade, e brilhar nas redes, venha participar, do aniversário Noroeste, e concorra, a mais de 150 mil reais, em prêmios, viva o seu melhor momento, no aniversário Noroeste, as lojas que vendem moda, é isso mesmo, e outra coisa, não é, além desse celular, lavarado, para você fazer, aquele TikTok, novinha, aí você pode tirar, o seu cartão, para aproveitar, essas facilidades, essas ofertas, que só a Noroeste, lá de Caxias, dá para você, é fácil, rápido, entre lá no site, e vá tirando, o seu cartão, para cair nesse, mundo de ofertas, e novidades, no aniversário, da Noroeste, lá de Caxias, 6,47 agora, e olha, foram presos, suspeitos, de matar o idoso, esse crime foi bárbaro, crime apaulado, lá na cidade de Rosário, mais precisamente, do povoado Lentel, Manuel de Jesus Pereira dos Santos, ele tinha 62 anos, e foi assassinado, no dia 25 de outubro, no povoado Lentel, ali em Rosário, o homicídio, foi praticado, após uma discussão, entre a vítima, e os acusados, em uma festa, de acordo com os testemunhos, o idoso, teria puxado uma mulher, para dançar, viu, quando o companheiro dela, viu a cena, e aí teria iniciado, a briga com o senhor Manuel, durante a confusão, o idoso foi agredido, com vários golpes, de paulada, na cabeça, inclusive, sofrendo, tal matismo, quando você fala, que veio a óbito, a polícia cumpriu, lá todo, o mandato de prisão, um foi preso, em casa, lá mesmo, lá no Lentel, e o outro, depois, soube que a polícia, estava atrás dele, esse é que é o cara, ele, sabe que a polícia, estava atrás dele, ele mesmo foi se apresentar, foi logo lá, na delegacia, a general de Rosário, perfeito, o que que estava andando, atrás de mim mesmo, o senhor está com o mandato, de prisão em aberto, esteja preso, pronto, deu muito trabalho, para a polícia, sabe que era que fosse assim, né, a polícia, o cara, ia logo, se entregar, mas isso é raro, muito raro, então, ele foi, se apresentou lá, e já está cumprindo, o mandato de prisão, decretado pela justiça, são 6,48, agora geral, e no próximo bloco, planejamento da PM, da polícia militar, para as eleições, aí na região, na região sul do estado, já está pronto, devidamente organizada, um instante só, eu volto já, é o Bandeira 2, que você está acompanhando, ó, vários telespectadores, reclamando dos assaltos, lá em Maracanã, na zona rural, ninguém pode mais, nem ficar na parada de ônibus, alô, tenente coronel Renato, comandante do 21º BPM, o negócio está horrível, aí, o pessoal está reclamando demais, vamos falar de saúde, pessoal, olha, a nova clínica, você já sabe, bem localizada, e lá, eles continuam apostando, que a prevenção, continua sendo o melhor remédio, lá na nova clínica, tem exames, para você fazer, e médico também, tudo em um só local, né, exames de imagem, além de consulta, diversas especialidades médicas, com preço popular de verdade, viu, Pois é, agora são novas especialidades, lá na nova clínica, alergista, psiquiatra, reumatologista, ligue já, e vai marcando, vai marcando logo a sua consulta, olha lá, representa a nova clínica, nova clínica, a sua clínica popular, realizamos mamografia digital, ultrassonografia, raio-x e tomografia, computadorizada, com resultado em até uma hora, aqui você também se consulta, em diversas especialidades, como cardiologia, urologia, ginecologia, ortopedia, pediatria, gastroenterologia, neurologia, pneumologia, psiquiatria, e exames laboratoriais, tudo com preços populares, de verdade, nova clínica, rua Rio Branco, 401 Centro, 32320549, ou 999683875, é isso mesmo, a nova clínica, fica bem localizada, aqui no centro, ali no entorno, da Praça Deodoro, rua Rio Branco, dobrando ali no canto, da Caixa Econômica Federal, número 401, telefone, 32320549, e o WhatsApp também, 999683875, é a nova clínica, cuidando da sua saúde, e da sua família, também, também, olha uma moto furtada, aqui no Monte Castelo, modelo Factor, de placa NXP, 0846, essa moto foi furtada, é aquele que, eles chegam, botam a chave mestre e levam, que aumentou bastante, eu falava ainda, pouco, atenção, chamando a atenção do pessoal da delegacia de furtos, de veículo, o cara toma o carro de assalto aí, diariamente aí, e vai para a questão da questão de moto aí, o furto agora, não estou mais tomando de assalto a moto não, é no furto, chega, mete a chave mestre e vai embora, está aí ó, moto furtada no Monte Castelo, modelo Factor 125, placa, já deve ser essa placa, NXP 0846, de cor vermelha, os telefones de contato estão aí, mas é melhor você ligar para a polícia, viu, é melhor você ligar para a polícia, liga para a polícia mesmo, viu, é, não liga para o proprietário não, liga para a polícia aí, melhor, 190, ligue para o 3223 5800, viu, melhor, e olha uma cadelinha que está desaparecida, essa cadelinha é uma criança, uma criança, ela foi levada da porta, de casa, viu, ela foi levada da porta de casa, sumiu, lá, é o Will, o Will, rua 2, é, Rancho Dom Luiz, ali no Anil, tá, a dona está desesperada, é uma criança, viu, é, a senhora, a dona Elizabeth Lago, não sei se pode ligar para ela, 991 527389, alguém levou a cadelinha da porta, a criança está, sabe como é, a criança, né, quer dormir, não quer tomar café, está lá, a frente da televisão lá, a nenenzinha, nenenzinha, toma café que nós vamos encontrar o seu cachorrinho, viu, o Will, você vê esse cachorrinho por aí, telefona lá para a dona Elizabeth, 991 527389, 89, ninguém deve ter levado para o descuido, o cachorrinho, deve estar com o cachorrinho aí, viu, devolve aqui a uma, devolve aqui a uma criança, viu senhor, é, não, é, devolve, entrega, a criança, a criança fica sofrendo demais, e não entende, né, que a cadelinha foi levada, é um cachorro, o Will, é, o Will, é um cachorro, é um cachorrinho, eu entendo que o cachorrinho, o cachorrinho foi levado, faça esse favor, aí, por gentileza, você pode telefonar, você pode telefonar para cá também, 3214, 3014, ele fala assim, ó, eu vi o Will em tal lugar, e pronto, ajuda aí, faça esse favor aí, bom dia, bom dia, é, Gorete, oi Gorete, bom dia, está lá em Pinheiro, está assistindo a gente, Ozel também, bom dia, Ozel, Flávia Vigilante do Filipinho também, bom dia, Josivan lá em Belágua, como é que tem esse coisa para aí, Josivan, bom dia, Denilson lá no Coabianil 3 também, oi Fátima, bom dia também, é, Fátima Neves também, Lidiane do Distrito Federal, oi Lidiane, bom dia para você também, Carlos Fernando também, Ed Lene, Poxa, muita gente, Marcelo Constantino, do Coroadinho, Poxa vida, oi Delma da Popa, também, nossa colega, está sempre lá, acompanhando, valeu pessoal, valeu, assistam a seguir, o Bom Dia Maranhão, Partiu Geral, do Coroadinho, 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 Tchau.